As comemorações do Dia da Consciência Negra se intensificam já nesta terça-feira, véspera do feriado em Limeira. Uma das atrações é a 13ª edição do Feste Afro, Festival de Música Popular Brasileira. O evento será no Jardim do Lago, ao lado da paróquia Jesus Cristo Bom Pastor, às 8 da noite. Homenageia o músico José Donizete dos Santos, o maestro Bomba, professor e regente do coral Tulane, falecido em setembro deste ano. Essa é a 13ª edição do Feste Afro, né? Esse ano a gente está, inclusive, homenageando o Bomba, que é um artista aqui da cidade, que infelizmente faleceu no começo, agora no meio do ano, né? Então a gente está fazendo, trazendo, usando esse festival, que é um festival tão importante para a cultura afro-brasileira, e homenagear uma pessoa que sempre trabalhou para a cultura afro, criou o coral Tulane. Então esse festival, primeiro, é muito importante para a gente conseguir também homenagear essa pessoa, que é o Bomba, né? O mestre Bomba. E segundo, que ainda existe essa necessidade da discussão, né? Da inclusão do negro, que é a maioria da população, mas infelizmente não está tão inserida, né? Os cinco primeiros colocados recebem premiações em dinheiro, que variam entre R$ 2.500 e R$ 750,00. Além disso, quem se destacar nos quesitos torcida, intérprete, letra ou arranjo, também serão premiados com R$ 500,00. E os músicos participantes trazem em suas letras a importância da comemoração desta data e também da voz ativa. O tema do festival é bem propício, a gente tem que ainda falar sobre isso, para que a gente possa evoluir nessa temática e não ter diferenciação. Principalmente, muita gente fala que não existe racismo, que não existe esse tipo de coisa, mas eu acho que é um tema que tem que ser falado para que a gente possa sempre evoluir. E eles inovam. Esse artista pensa até em uma forma diferente de se criar um instrumento. A criatividade toma conta dos limeirenses. Até a ferramenta aqui, no caso, é uma pá que virou viola, porque é para falar da reinvenção das coisas. Se com uma pá a gente consegue fazer uma viola, eu falo, provoco reflexão. O que a gente poderia fazer se a gente derretesse um canhão? Só um só, não precisa muito, não. Um canhão, a gente derreteria um canhão, dava para fazer muitos arados, muitas panelas, né? Muita corda de guitarra e de viola para a gente fazer muitas pás. Eu acho que a gente construiria mais. E ele revela que cantar e exaltar o afro é para todos. Apoiar e fazer parte do movimento também são necessidades. Tem gente que pensa que na consciência negra só vai caber, por exemplo, só músicos negros. Não, é uma questão de consciência. Por isso. Posso falar desse movimento? Não. Tem um movimento afro-tulani na cidade que muita gente ainda não compreendeu. Que a Cleusa, o trabalho dela é de inclusão. Por exemplo, tinha eu lá no Coral Afro, que sou descendente de índio-guarani. A questão ali é a consciência. Não é a cor da pele que vai... Tipo assim, se você simpatiza com o movimento, o movimento te abraça. E eu acho que a gente está precisando é de abraço. Não é verdade? Não é verdade.